O Má Bharata De Krishna Divaipayana Vyasa Livro 13, Anusazana Parva Capítulo 92 O fogo também deve ser honrado junto com os pitris. Bhishma disse. Depois que Nimi, tinha agido da maneira descrita acima, todos os grandes rishis começaram a realizar o sacrifício em honra dos pitris, chamado de Srada, segundo os ritos prescritos na Ordenança. Firmemente dedicados ao cumprimento de todos os deveres, os rishis, tendo realizado os radas, começaram também a oferecer oblações, para os pitris, de águas sagradas, com atenção. Em consequência, no entanto, das oferendas feitas por pessoas de todas as classes, para os pitris, os pitris começaram a digerir aquela comida. Logo eles, e as divindades também com eles, foram afligidos pela indigestão. De fato, afligidos com pilhas de alimento que todas as pessoas começaram a lhes dar, eles se dirigiram à presença de Soma. Aproximando-se de Soma eles disseram. Pai, grande é nossa aflição por causa da comida que nós é oferecida em esradas. Ordenem o que é necessário para nosso bem-estar. Para ele Soma respondeu, dizendo, Se, ó deuses, vocês estão desejosos de obter bem-estar, dirijam-se então para a residência do alto-nascido. Ele mesmo fará o que é para o seu bem. Por estas palavras de Soma, as divindades e os pitris então procederam, ó barata, ao avô onde ele estava sentado no topo das montanhas de Meru. As divindades disseram, Ó o ilustre, com a comida que nos é oferecida em sacrifícios esradas, nós estamos sendo extremamente atormentados. Ó o Senhor, nos mostre benevolência e faça o que for para o nosso bem. Ouvindo estas palavras deles, o alto-nascido lhes disse em resposta, Aqui, o Deus do fogo está sentado ao meu lado, ele mesmo fará o que é para o seu benefício. Agni disse, Ó os senhores, quando ocorre os rada, nós iremos comer juntos as oferendas feitas a nós. Se vocês comerem aquelas oferendas comigo, vocês então, sem dúvida, conseguirão digeri-las facilmente. Ouvindo estas palavras da divindade do fogo, os pitris ficaram tranquilos de coração. É por esta razão também que ao fazer oferendas ensradas uma parte é primeiro oferecida para a divindade do fogo, ou o rei. Se uma porção das oferendas forem feitas primeiro para a divindade do fogo em ensrada, ou o príncipe de homens, rachasas de origem regenerada não podem então causar qualquer dano para tal os rada. Havana e outros rachasas que surgiram da linhagem de Polastia são conhecidos como Brahma rachasas ou rachasas de origem regenerada. Vendo a divindade do fogo em ensrada os rachasas fogem dele. O ritual dos rada é que o bolo deve ser oferecido primeiro para o pai, falecido. Em seguida, um deve ser oferecido para o avô. Em seguida um deve ser oferecido para o bisavô. Esta é a ordenança a respeito dos rada. Sobre cada bolo que é oferecido, o ofertante deve, com atenção concentrada, proferir os mantras savitri. Este outro mantra também deve ser proferido, isto é, para soma que gosta dos pitris. Uma mulher que está impura por causa da chegada de sua época, ou alguém cujas orelhas foram cortadas, não devem ser permitidos permanecer onde um srada está sendo realizado. Nenhuma mulher, para cozinhar o arroz para ser oferecido nos rada, deve ser trazida de um gotra diferente daquele da pessoa que está realizando os rada. Enquanto cruzando um rio, uma pessoa deve oferecer oblações de água para seus pitris, nomeando eles todos. De fato, quando alguém se encontra em um rio, ele deve gratificar seus pitris com oblações de água. Tendo oferecido oblações de água primeiro para os antepassados da própria família, alguém deve em seguida oferecer tais oblações para seus amigos e parentes, falecidos. Quando alguém cruza um rio em um carro que está unido a um par de bois de cor variada, ou daqueles que cruzam um rio em barcos, os pitris esperam oblações de água. Aqueles que sabem disto sempre oferecem oblações de água com atenção concentrada para os pitris. Toda quinzena no dia da lua nova uma pessoa deve fazer oferendas para seus ancestrais falecidos. Crescimento, longevidade, energia, e prosperidade se tornam todos obteníveis pela devoção aos pitris. O avô Brahman, Pulastia, Vasista, Pulaya, Anjilhas, Kratu e o grande Rish e Kazeapa, estes, ou o príncipe da linhagem de Kuro, são considerados como grandes mestres de yoga. Eles figuram entre os pitris. Este mesmo é o ritual sublime a respeito dos Rada, ou o monarca. Pelos Radas realizados sobre a terra os membros falecidos de uma família vêm a ser libertos de uma posição de miséria. Eu dessa maneira, ó o príncipe da linhagem de Kuro, te expus de acordo com as escrituras, as ordenanças a respeito de Sradas. Eu irei mais uma vez te falar sobre doações. Capítulo 93 História dos Rishis não aceitando doações de pessoas injustas mesmo quando zangadas. Jejum como uma penitência. E o Dishitira disse. Se bramanas que estão no cumprimento de um voto, isto é, jejum, comem, ao convite de um bramana, ou a vi, oferecido em um Srada, eles podem ser acusados de transgressão ou de uma violação de seu voto, ou eles devem recusar o convite de um bramana quando tal convite é recebido por eles. Diga-me isto, ó avô. Bishma disse. Que aqueles bramanas comam, impelidos pelo desejo, que são cumpridores de votos tais como os que não estão indicados nos Vedas. Com relação àqueles bramanas, no entanto, que são cumpridores de votos tais como os que estão indicados nos Vedas, eles são considerados como culpados de uma quebra de seu voto, ou o Dishitira, por comerem o arvid de um Srada a pedido de quem realiza o Srada. E o Dishitira disse. Algumas pessoas dizem que o jejum é uma penitência. A penitência é realmente identificável com o jejum ou não é assim? Diga-me isto, ó avô. Bishma disse. As pessoas consideram um jejum regular por um mês ou meio mês como uma penitência. A verdade, no entanto, é que alguém que mortifica seu próprio corpo não é para ser considerado nem como um aceta nem como alguém familiarizado com o dever. Isto é, aquele jejum que mortifica o corpo não é para ser considerado como equivalente à penitência. A verdadeira penitência é algo mais. Um praticante de tal jejum não é para ser considerado como um aceta. Tais jejuns, além disso, são pecaminosos em vez de serem meritórios. A renúncia, no entanto, é considerada como a melhor das penitências. Alguém pode comer a comida mais luxuosa sem ser apegado a ela. Um brahmana deve sempre ser um abstemio de comida, isto é, se abster de alimento entre as duas horas prescritas para a alimentação, e cumprir o voto chamado brahmacharya. Um brahmana deve sempre praticar abnegação reprimindo até a fala, e recitar os verdas. O brahmana deve se casar e se cercar de filhos e parentes, pelo desejo de obter virtude. Ele nunca deve dormir. Ele deve se abster de carne. Ele deve sempre ler os vedas e as escrituras. Ele deve sempre falar a verdade, e praticar abnegação. Ele deve comer vigasa, isto é, o que resta depois de servir as dividades e convidados. De fato, ele deve ser hospitaleiro para com todos os que chegam à sua residência. Ele deve sempre comer rita, isto é, o alimento que resta na casa depois de toda a família, inclusive convidados e empregados, terem comido. Ele deve cumprir devidamente todos os ritos e realizar sacrifícios. E o Dishitira disse, como alguém pode vir a ser considerado como sempre praticante de jejuns? Como alguém pode se tornar cumpridor de votos? Como, ó o rei, alguém pode vir a ser um comedor de vigasa? Por fazer o que alguém pode ser citado como amigo do convidado? Bishma disse, Aquele que come alimento somente de manhã e à noite nas horas prescritas e se abstém de todo o alimento durante o intervalo no meio, é citado como sendo um abstinente de alimento. Aquele que tem ato sexual somente com sua esposa e isso somente na época dela, é citado como sendo cumpridor do voto de Brahmacharya. Por sempre fazer doações, alguém vem a ser considerado como sincero em palavras. Por se abster de toda carne obtida de animais mortos em vão, alguém se torna um abstinente de carne. A carne de animais mortos em sacrifícios é lícita. Por comer tal carne, uma pessoa não se torna uma comedora de carne. Por fazer doações, alguém vem a ser purificado de todos os pecados, e por se abster de sono durante o dia, alguém vem a ser considerado como sempre desperto. Aquele que sempre come o que resta depois de servir as necessidades dos convidados e empregados é citado como sempre comendo anrita. Aquele que se abstém de comer até que bramanas tenham comido, daquela comida, é considerado como conquistando o céu por tal abstenção. Aquele que come o que resta depois de servir as dividades, os pitris, e parentes e dependentes, é citado como comendo vigasa. Tais homens alcançam muitas regiões de bem-aventurança na residência do próprio Brahman. Lá, ao rei, eles moram na companhia de Apsaras e Gandharvas. De fato, eles se divertem e desfrutam de todos os esportes de prazer naquelas regiões, com as divindades e convidados e os pitris em sua companhia, e cercados por seus próprios filhos e netos. Este mesmo vem a ser seu fim sublime. Yudhishtira disse, pessoas são vistas fazerem diversos tipos de doações para os bramanas. Qual, no entanto, é a diferença, ó avô, entre o doador e o recebedor? Bhishma disse, o Brahmana aceita doações daquele que é justo, e daquele que é injusto. Se acontece de o doador ser justo, o recebedor incorre em pouca falha. Se, por outro lado, acontece de o doador ser injusto, o recebedor cai no inferno. Em relação a isto é citada uma história antiga da conversa entre Vrishadarbi e os setes rixes, ou o Bharata. Kaseapa e Atri e Vasishtha e Bharadivaja e Gautama e Visvamitra e Jamadagni, e Akastarundati, a esposa de Vasishtha, todos tinham uma criada em comum cujo nome era Ganda. Um sura de nome Pazuzaka se casou com Ganda e tornou-se seu marido. Kaseapa e outros, antigamente, praticavam as penitências mais austeras e vagavam pelo mundo, desejosos de alcançar a região eterna de Brahman pela ajuda de meditação e yoga. Por volta daquele tempo, ao encantador dos curos, ocorreu uma seca severa. Afligido pela fome, o mundo inteiro de criaturas vivas ficou extremamente fraco. Em um sacrifício que tinha sido realizado nos tempos antigos pelo filho de Siv, ele tinha dado para os Hitchviks um filho dele como o presente sacrifical. Naquela época, não dotado de longevidade como o príncipe era, ele morreu de fome. Os Hitchviks citados, afligidos pela fome, se aproximaram do príncipe morto e sentaram circundando-o. De fato, aqueles principais dos Hitchviks, contemplando o filho daquele em cujo sacrifício eles tinham oficiado, ou o Barata, assim morto de fome, começaram a cozinhar o corpo em um recipiente, impelidos pelas pontadas de fome. Todo alimento tendo desaparecido do mundo dos homens, aqueles acetas, desejosos de salvar suas vidas, tinham recorrido, para propósitos de sustento, a tal meio miserável. Enquanto eles estavam assim empenhados, o filho de Vrishadarba, isto é, o rei Saívia, no decorrer de sua vagueação, encontrou aqueles Hitches. De dato, ele encontrou com eles em seu caminho, ocupados em cozinhar o corpo morto, impelidos pela fome aguda. O filho de Vrishadarba disse, a aceitação de uma doação, de mim, irá aliviar imediatamente vocês todos. Portanto, aceitem uma doação para o sustento de seus corpos. Ou acetas dotados de riqueza de penitências, ouçam-me enquanto eu declaro qual riqueza eu tenho. Aquele Bramana que me pede, por doações, é sempre querido para mim. Na verdade, eu darei a vocês mil mulas. Para cada um de vocês eu darei mil vacas de pelo branco, principais em prosperidade, cada uma acompanhada por um touro, e cada uma tendo um bezerro bem nascido, e, portanto, produzindo leite. Eu também darei para vocês mil touros de cor branca e da melhor raça e capazes de carregar cargas pesadas. Eu também lhes darei um grande número de vacas, de boa disposição, as principais de sua espécie, todas gordas, e cada uma das quais, tendo dado à luz seu primeiro bezerro, esta prene de seu segundo. Diga-me o que mais eu darei das aldeias mais importantes, de grãos, de cevada, e mesmo de joias mais raras e caras. Não procurem comer este alimento que não é comestível. Diga-me o que eu devo dar para vocês para o sustento de seus corpos. Os rishis disseram, Oh o rei, uma aceitação de doações de um monarca é muito doce a princípio mas ela é veneno no fim. Sabendo bem disto, porque você, oh o rei, nos tenta então com estas ofertas. O corpo do Bramana é o campo das dividades. Por penitência, ele é purificado. Então além disso, por gratificar o Bramana, alguém gratifica as dividades. Se o Bramana aceita os presentes feitos a ele pelo rei, ele perde, por tal aceitação, o mérito que ele iria de alguma maneira adquirir por suas penitências naquele dia. De fato, tal aceitação consome aquele mérito assim como uma conflagração ardente consome uma floresta. Que a felicidade seja tua, oh o rei, como resultado das doações que tu fazes para aqueles que te pedem. Dizendo estas palavras para ele, eles deixaram o local, procedendo por outro caminho. A carne que aqueles de grande alma tinham pretendido cozinhar permaneceu não cozida. De fato, abandonando aquela carne, eles foram embora, e entraram nas florestas à procura de alimento. Depois disto, os ministros do rei, incitados por seu mestre, entraram naquelas florestas e colhendo certos figos, se esforçaram para dá-los para aqueles rixes. Os oficiais do rei encheram algum daqueles figos com ouro e misturando-os com outros procuraram induzir aqueles acetas a aceitá-los. Atri pegou alguns daqueles figos, e achando-os pesados se recusou a aceitá-los. Ele disse, nós não somos desprovidos de conhecimento. Nós não somos tolos. Nós sabemos que há ouro dentro destes figos. Nós temos nossos sentidos em volta de nós. De fato, nós estamos despertos em vez de estarmos dormindo. Se aceitos neste mundo, estes produzirão consequências amargas após a morte. Aquele que procura felicidade aqui e após a morte nunca deve aceitá-los. Vasista disse, se nós aceitarmos mesmo uma moeda de ouro, ela será contada como uma centena ou até um milhar, em conceder o demérito que se vincula à aceitação. Se, portanto, nós aceitarmos muitas moedas, nós certamente obteremos um fim infeliz após a morte. Casiapa disse, todo arroz e cevada sobre a terra, todo ouro e animais e mulheres que se encontram no mundo, são incapazes de satisfazer o desejo de uma única pessoa. Por essa razão, alguém que possui sabedoria deve dissipar a cupidez, e adotar a tranquilidade. Baradivaja disse, os chifres de um ruru, depois do seu primeiro aparecimento, começam a crescer com o crescimento do animal. A cupidez de homem é assim como isto. Ela não tem medida. Gautama disse, todos os objetos que existem no mundo não podem satisfazer nenhuma única pessoa. O homem é assim como o oceano, pois ele nunca pode ser cheio, assim como o oceano nunca pode ser cheio por todas as águas que são descarregadas dentro dele pelos rios. Visvamitra disse, quando um desejo nutrido por uma pessoa vem a ser satisfeito, surge imediatamente outro cuja satisfação é procurada e o qual a perfura como uma flecha. Jamadagni disse, a abstenção de aceitar doações suporta as penitências como sua fundação. A aceitação, no entanto, destrói aquela riqueza, isto é, o mérito das penitências. Arundati disse, algumas pessoas são de opinião que as coisas do mundo podem ser armazenadas com o propósito de gastá-las na aquisição de virtude, por doações e sacrifícios. Eu penso, no entanto, que a aquisição de virtude é melhor do que a de riqueza mundana. Ganda disse, quando esses meus senhores, que são dotados de grande energia, estão com tanto medo disto o qual parece ser um grande terror, um homem fraco como eu teme ainda mais. Pazuzaka disse, a riqueza que há na virtude é muito superior. Não há nada superior a isto. Aquela riqueza é conhecida pelos bramanas. Eu o sirvo como seu empregado, somente para aprender a dar valor àquela riqueza. Os rixes, todos juntos, disseram, que a felicidade seja dele, como resultado das doações que ele faz, ele que é o rei do povo desta terra. Que seja bem sucedida a doação daquele que enviou estas frutas para nós, encerrando ouro dentro delas. Bishma continuou, tendo dito estas palavras, aqueles rixes de votos firmes, abandonando os figos que tinham ouro dentro deles, deixaram aquele local e procederam para qualquer destino que lhes conviesse. Os ministros disseram, ó o rei, vindo a saber da existência de ouro dentro dos figos, os rixes foram embora. Que isto seja sabido por ti. Bishma continuou, assim endereçado por seus ministros, o rei Vrishadarbi ficou cheio de raiva contra todos aqueles rixes. De fato, para se vingar deles, o monarca entrou em seu próprio aposento. Praticando as mais austeras das penitências, ele despejou em seu fogo sagrado lebações de gay, acompanhando cada uma com mantras proferidos por ele. Daquele fogo então surgiu como resultado do encantamento uma forma capaz de infligir medo em todos. Vrishadarbi a chamou de Atudani. Aquela forma que tinha vindo a existir a partir dos encantamentos do rei, parecendo tão terrível quanto a última noite, apareceu com mãos unidas perante um monarca. Dirigindo-se ao rei Vrishadarbi ela disse. O que eu devo realizar? Vrishadarbi disse. Vá e siga os sete rixes, como também Arundati e o marido da criada deles, e a própria criada, e compreenda quais são os significados dos nomes deles. Tendo averiguado os seus nomes, mate eles todos. Depois de tê-los matado tu podes ir para qualquer destino que quiseres. O comentador explica que a ordem sobre averiguar os nomes dos rixes e os significados daqueles nomes procede do desejo do rei de acautelar a Rashazi para que ao ir destruí-los ela não pudesse ela mesma encontrar com a destruição. Bhishma continuou, dizendo, assim seja. A Rashazi que tinha sido chamada de Atudani, em sua própria forma, procedeu para aquela floresta na qual os grandes rixes vagavam à procura de alimento. De fato, ao rei, aqueles grandes rixes, com a tri entre eles, vagavam dentro da floresta, subsistindo de frutas e raízes. No decorrer de suas perambulações, eles viram um mendicante de ombros largos, braços e pernas roliços e rosto e abdômen bem nutridos. De membros que eram todos adiposos, ele estava vagando com um cachorro em sua companhia. Vendo aquele mendicante cujos membros eram todos bem desenvolvidos e vistosos, Arundhati exclamou, dirigindo-se aos rixes, nenhum de vocês poderá alguma vez exibir tais feições bem desenvolvidas. Vasista disse O fogo sagrado desta pessoa não é como o nosso, pois enquanto ele pode despejar libações sobre ele de manhã e à noite, nenhum de nós, pode fazer o mesmo. É por esta razão que nós vemos ambos, ele e seu cachorro, tão bem desenvolvidos. Em outras palavras, Vasista atribui a magreza ou emaciação de si mesmo e seus companheiros à falta da realização dos seus ritos diários de prática religiosa. Atri disse Este homem não sente as pontadas da fome como nós. Sua energia não sofreu, como a nossa, alguma diminuição. Adquiridos com a maior dificuldade, seus vedas não desapareceram como os nossos. Por isso é que nós vemos ele e seu cachorro tão bem desenvolvidos. Visvamitra disse Este homem não é, como nós, incapaz de cumprir os deveres eternos inculcados nas Escrituras. Eu me tornei inativo. Eu sinto fome aguda. Eu perdi o conhecimento que eu adquiri. Este homem não é como nós neste aspecto. Por isso eu vejo ele e seu cachorro tão bem desenvolvidos. Jamadag me disse Este homem não tem que pensar em armazenar seus grãos e combustível anuais como nós somos obrigados a fazer. Por isso eu vejo ele e seu cachorro tão bem desenvolvidos. Casiapa disse Este homem não tem, como nós, quatro irmãos da linhagem inteira que estão mendigando de casa em casa, proferido as palavras, de De Por isso é que eu vejo ele e seu cachorro tão bem desenvolvidos. Baradivaja disse Este homem não tem remorso como o nosso por ter condenado e amaldiçoado sua esposa. Ele não agiu tão malvadamente e insensatamente. Por isso eu vejo ele e seu cachorro tão bem desenvolvidos. Gautama disse Este homem não tem, como nós, somente três pedaços de coberta feita de grama kusa, e uma única pele de ranco, cada um dos quais, além disso, tem três anos de idade. Por isso é que eu vejo ele e seu cachorro tão bem desenvolvidos. Bishma continuou O mendicante vagueador, vendo aqueles grandes rixes, aproximou-se deles e abordou eles todos por tocar suas mãos segundo o costume. Conversando então uns com os outros acerca da dificuldade de obter sustento naquela floresta e a consequente necessidade de suportar as pontadas da fome, todos eles deixaram aquele local. De fato, eles vagaram por aquela selva, empenhados em um propósito em comum, isto é, a colheita de frutas e a extração de raízes para sustento. Um dia, quando eles estavam vagando, eles contemplaram um belo lago coberto com lótus. Suas margens estavam cobertas com árvores que permaneciam serradamente perto umas das outras. As águas do lago eram puras e transparentes. De fato, os lótus que adornavam o lago eram todos da cor do sol da manhã. As folhas que flutuavam sobre a água eram da cor do lápis lazuli. Diversas espécies de aves aquáticas estavam se divertindo sobre sua superfície. Havia somente um caminho que levava a ele. As margens não eram lamacentas e o acesso à água era fácil. Incitada por Vrishadarbi, a rachase de aparência terrível que tinha surgido de seus encantamentos e que tinha sido chamada de Atudani, vigiava o lago. Aqueles principais dos rixis, com Pazuzaka em sua companhia, procederam em direção ao lago, o qual era assim vigiado por Yatudani, com o objetivo de colher alguns talhos de lótus. Talhos de lótus são comidos na Índia e são mencionados por Sharaka como alimento pesado. Vendo Yatudani, de aspecto terrível, permanecendo nas margens do lago, aqueles grandes rixis se dirigiram a ela, dizendo, Quem és tu que permanece sozinha dessa maneira nestas florestas solitárias? Por quem tu esperas aqui? Qual, de fato, é teu propósito? O que tu fazes aqui nas margens deste lago adornado com lótus? Yatudani disse, não importa quem eu sou. Eu não mereço ser questionada, a respeito do meu nome em família e propósitos. Vocês que são possuidores de riqueza assética, saibam que eu sou a guarda colocada para vigiar este lago. Os rixis disseram, todos nós estamos com fome. Nós não temos nada mais para comer. Com tua permissão nós colheremos alguns talhos de lótus. Yatudani disse, conformemente com o acordo, peguem os talhos de lótus como quiserem. Vocês devem, um a um, me dar seus nomes. Vocês podem então, sem demora, pegar os caules. Bhishma continuou, averiguando que seu nome era Yatudani e que ela estava lá para matá-los, depois de saber, a partir dos significados dos seus nomes, qual era a extensão do poder deles. Atri, que estava com muita fome, dirigiu-se a ela e disse estas palavras. Atri disse. Eu sou chamado de Atri porque eu purifico o mundo do pecado. Por, além disso, estudar os Vedas três vezes todos os dias, eu fiz dias de minhas noites. Isto é, não a noite na qual eu não tenha estudado os Vedas. Por estas razões também eu sou chamado de Atri, oh bela dama. Yatudani disse. Oh, tu de grande refugência, a explicação que tu me deste do teu nome não pode ser compreendida por mim. Portanto, vá e mergulhe neste tanque cheio de lótus. Vazista disse. Eu sou dotado da riqueza, que consiste nos atributos yoga de pujança, etc. Eu levo, além disso, um modo de vida familiar, e sou considerado como a principal de todas as pessoas que levam tal modo de vida. Por ser dotado de, em tal, riqueza, da minha vida como um chefe de família, e de eu ser considerado como o principal de todos os chefes de família, eu sou chamado de vazista. Yatudani disse. A explicação etimológica do teu nome é totalmente incompreensível para mim, visto que as inflexões que as raízes originais têm sofrido são ininteligíveis. Vá e mergulhe neste lago de lótus. Kazeapa disse. Eu sempre protejo o meu corpo, e por minhas penitências eu vim a ser dotado de refugência. Por proteger o corpo dessa maneira e por esta refugência que é devido às minhas penitências, eu vim a ser chamado pelo nome de Kazeapa. Yatudani disse. Alto de grande refugência. A explicação etimológica que tu me deste do teu nome não pode ser compreendida por mim. Vá e mergulhe neste lago cheio de lótus. Baradivaja disse. Eu sempre sustento meus filhos, meus discípulos, as divindades, os bramanas, e minha esposa. Por sustentar a todos dessa maneira com facilidade eu sou chamado de Baradivaja. Yatudani disse. A explicação etimológica que tu me deste do teu nome é totalmente incompreensível para mim, por causa das muitas inflexões que a raiz tem sofrido. Vá e mergulhe neste lago cheio de lótus. Gotama disse. Eu conquistei céu e terra pela ajuda do autodomínio. Por eu olhar para todas as criaturas e objetos com um olhar imparcial, eu sou como um fogo sem fumaça. Por isso eu não posso ser subjugado por ti. Quando, além disso, eu nasci, a refugência do meu corpo dissipou a escuridão circundante. Por estas razões eu sou chamado de Gotama. Yatudani disse. A explicação que tu me deste do teu nome, oh grande aceta, é incapaz de ser entendida por mim. Vá e mergulhe neste lago de lótus. Visvamitra disse. As divindades do universo são minhas amigas. Eu sou também o amigo do universo. Por isso, oh Yatudani, saiba que eu sou chamado de Visvamitra. Yatudani disse. A explicação que tu deste do teu nome é incompreensível para mim por causa das inflexões que a raiz tem sofrido. Vá e mergulhe neste lago de lótus. Jamadagni disse. Eu surgi do fogo sacrifical das divindades. Por isso eu sou chamado de Jamadagni, oh tu de feições belas. Yatudani disse. A explicação etimológica que tu me deste, oh grande aceta, do teu nome, é incompreensível para mim, por causa das diversas inflexões que a raiz tem sofrido. Vá e mergulhe neste lago de lótus. Arundati disse. Eu sempre fico ao lado do meu marido, e ocupo a terra juntamente com ele. Eu sempre inclino o coração do meu marido em direção a mim. Eu sou, por estas razões, chamada de Arundati. Yatudani disse. A explicação que tu me deste do teu nome é totalmente incompreensível para mim por causa das inflexões que as raízes têm sofrido. Vá e mergulhe neste lago de lótus. Ganda disse. O Ganda significa uma parte da bochecha. Como eu tenho aquela parte um pouco elevada acima das outras, eu sou, oh tu que surgiste do fogo sacrifical de Saívia, chamado pelo nome de Ganda. Yatudani disse. A explicação que tu me deste do teu nome é totalmente incompreensível para mim em consequência das inflexões que a raiz tem sofrido. Vá e mergulhe neste lago de lótus. Pazuzaka disse. Eu protejo e cuido de todos os animais que eu vejo, e eu sou sempre um amigo para todos os animais. Por isso eu sou chamado de Pazuzaka, oh tu que surgiste do fogo sacrifical do rei Vrishadarbi. Yatudani disse. A explicação que tu me deste do teu nome é totalmente incompreensível para mim por causa das inflexões que as raízes têm sofrido. Vá e mergulhe neste lago de lótus. Yatudani disse. Eu sou incapaz de explicar a etimologia do meu nome da mesma maneira destes acertas. Mas saiba, oh Yatudani, que eu sou chamado pelo nome de Yatudani. Yatudani implica um amigo dos cachorros. O recém-chegado que tinha se juntado aos rixes errantes tinha um cachorro com ele, por isso ele é chamado pelo nome de Sunasaka. Yatudani disse. Tu mencionaste o teu nome somente uma vez. A explicação que tu ofereceste eu não sou capaz de aprender. Portanto, mencione-o novamente, oh o regenerado. Sunasaka disse. Já que tu fosse incapaz de compreender o meu nome por eu tê-lo mencionado somente uma vez, eu te golpearei com meu bastão triplo. Golpeada com ele, seja reduzida a cinza sem demora. Bhishma continuou. Golpeada então, na cabeça, pelo Samyazin, com seu bastão triplo o qual parecia com o castigo infligido por um brahmana, a rachase que tinha nascido dos encantamentos do rei Vrishadarbi caiu no chão e foi reduzida a cinzas. Brahmandanda literalmente significa o bastão na mão do brahmana. Figurativamente, ele implica o castigo infligido por um brahmana na forma de uma maldição. Como tal ele é mais eficaz do que o raio nas mãos do próprio Indra, pois o raio destrói somente aqueles objetos que se encontram em seu alcance imediato. A maldição do brahmana, no entanto, destrói até aqueles que são não nascidos. Tendo assim destruído a rachase poderosa, Sunasaka enfiou seu bastão no solo e sentou-se em um pedaço de terra coberto de grama. Os rixes então, tendo, como lhes apetecia, colhido vários lótus e pegado vários talos de lótus, saíram do lago, cheios de alegria. Jogando sobre o solo a pilha de lótus que eles tinham colhido com muito trabalho, eles mergulharam mais uma vez para oferecer oblações de água para os pitris. Subindo, eles procederam para aquela parte da margem onde eles tinham depositado os talos de lótus. Alcançando aquele local, aqueles principais dos homens descobriram que os caules não eram vistos em nenhum lugar. Os rixes disseram, qual homem pecaminoso e desumano roubou os talos de lótus colhidos por nossas pessoas famintas pelo desejo de comer? Bishma continuou, aqueles mais importantes dos homens regenerados, suspeitando uns dos outros, ó opressor de inimigos, disseram, cada um de nós terá que jurar pela sua inocência. Todos aqueles acetas então, famintos e desgastados pelo esforço, concordando com a proposta, fizeram estes juramentos. Atri disse, que aquele que roubou os talos de lótus toque vacas com seu pé, urine de frente para o sol, e estude os vedas em dias excluídos. Vazista disse, que aquele que roubou os talos de lótus se abstenha de estudar os vedas, ou controle cães de caça, ou seja um mendicante errante não contido pelas ordenanças prescritas para aquele modo de vida, ou seja um assassino de pessoas que procuram sua proteção, ou viva dos lucros da venda de sua filha, ou peça riqueza daqueles que são inferiores e viz. Baseapa disse, que aquele que roubou os talos de lótus profira todos os tipos de palavras em todos os lugares, dê evidência falsa em uma corte de lei, como a carne de animais não mortos em sacrifícios, faça doações para pessoas não merecedoras ou para pessoas merecedoras em momentos impróprios, e tenha união sexual com mulheres durante o dia. Baradivaja disse, que aquele que roubou os talos de lótus seja cruel e injusto em seu comportamento em direção a mulheres e parentes e vacas. Que ele humilhe brahmanas, em discussões, por expor seu conhecimento e habilidades superiores. Que ele estude os rixios e ajuses, desrespeitando seu preceptor. Que ele derrame libações sobre fogos feitos com grama ou palha seca. Libações devem sempre ser despejadas em um fogo ardente. Fogo feito com grama seca ou palha queima rapidamente e logo se extingue. Por despejar libações, portanto, sobre tais fogos, alguém praticamente as despeja sobre cinzas e não ganha mérito. Jamadag me disse, que aquele que roubou os talos de lótus seja culpado de jogar sujeira e imundice na água. Que ele seja inspirado com animosidade em direção às vacas. Que ele seja culpado de ter união sexual com mulheres em períodos diferentes da época delas. Que ele atraia a aversão de todas as pessoas. Que ele derive seu sustento dos lucros de sua esposa. Que ele não tenha amigos e que ele tenha muitos inimigos. Que ele seja convidado de outro para receber em retribuição aqueles atos de hospitalidade os quais ele fez para aquele outro. Receber atos de hospitalidade em retribuição por aqueles prestados era considerado não somente como baixeza, mas também destrutivo de mérito. Gotama disse. Que aquele que roubou os talos de lótus seja culpado de jogar fora os vedas depois de tê-los estudado. Que ele rejeite os três fogos sagrados. Que ele seja um vendedor do soma, planta ou suco. Que ele viva com aquele bramana que reside em uma aldeia que tem um único poço do qual água é retirada por todas as classes e que se casou como uma mulher súdra. Visvamitra disse. Que aquele que roubou os talos de lótus seja condenado a ver seus preceptores e mais velhos e seus empregados mantidos por outros durante seu próprio tempo de vida. Que ele não tenha um bom fim. Que ele seja o pai de muitas crianças. Que ele seja sempre impuro e um canalha entre os bramanas. Que ele seja orgulhoso de suas posses. Que ele seja um lavrador do solo e que ele seja cheio de malícia. Que ele vague na estação das chuvas. Que ele seja um empregado pago. Que ele seja o sacerdote do rei. Que ele ajude nos sacrifícios de tais pessoas impuras que não merecem ser ajudadas em seus sacrifícios. Arundati disse. Que aquela que roubou os talos de lótus sempre humilhe sua sogra. Que ela esteja sempre aborrecida com seu marido. Que ela coma quaisquer coisas boas que cheguem à casa dela sem dividi-las com outros. Desconsiderando os parentes de seu marido. Que ela viva na casa de seu marido e coma, no fim do dia, a farinha de cevada frita. Que ela venha a ser considerada como desagradável, por causa das máculas que irão manchá-la. Que ela seja mãe de um filho heróico. Para uma mulher bramana, dar à luz um filho dedicado a atos heróicos é uma vergonha. Ganda disse. Que aquela que roubou os talos de lótus seja sempre uma contadora de mentiras. Que ela sempre brigue com seus parentes. Que ela entregue sua filha em casamento por uma consideração pecuniária. Que ela coma a comida que ela cozinhou, sozinha e sem dividi-la com ninguém. Que ela passe sua vida inteira em escravidão. De fato, que aquela que roubou os talos de lótus fique grávida em consequência de ato sexual sob circunstâncias de culpa. Pazusaka disse. Que aquele que roubou os talos de lótus seja nascido de uma mãe escrava. Que ele tenha muitos filhos todos os quais sejam indignos. E que ele nunca reverencie as divindades. Sunasaka disse. Que aquele que removeu os talos de lótus obtenha o mérito de entregar sua filha em casamento para um brahmana. Que tenha estudado todos os samas e os yejusis e que tenha cumprido cuidadosamente o voto de brahmacharya. Que ele realize as abluções finais depois de ter estudado todos os atarvas. Todos os rishis disseram. O juramento que tu fizeste não é juramento em absoluto. Pois todas as ações que tu mencionaste são muito desejáveis para os brahmanas. É evidente, oh Sunasaka, que tu te apropriaste dos nossos talos de lótus. Sunasaka disse. Os caules de lótus depositados por vocês estão sendo vistos. O que vocês dizem é perfeitamente verdadeiro. Pois fui eu que realmente os roubei. Na própria vista de vocês todos eu causei o desaparecimento daqueles caules. Oh impecáveis, a ação foi feita por mim pelo desejo de testar vocês. Eu vim para cá para proteger vocês. Aquela mulher que já as morta lá se chamava Yatudani. Ela era de uma disposição feroz. Nascida dos encantamentos do rei Vrishadarbi, ela veio para cá pelo desejo de matar todos vocês. Oh acetas dotados de riqueza de penitências, instigada por aquele rei, ela veio, mas eu a matei. Aquela criatura perversa e pecaminosa, nascida do fogo sacrifical, de outra maneira teria tirado suas vidas. Foi para matá-la e salvar vocês que eu vim aqui, oh brahmanas eruditos. Saibam que eu sou vazava. Vocês se libertaram completamente da influência da cobiça. Por isto, vocês ganharam muitas regiões eternas repletas da realização de todo desejo logo que ele surge no coração. Levantem-se, sem demora, deste lugar e se dirijam para aquelas regiões de beatitude, oh ou regenerados, que estão reservadas para vocês. Bhishma continuou. Os grandes rixes, muito satisfeitos com isto, responderam para Purandara, dizendo, assim seja. Eles então ascenderam para o céu na companhia do próprio Indra. Dessa maneira, aquelas pessoas de grande alma, embora famintos e embora tentados em tal período com a oferta de diversos tipos de artigos agradáveis, se abstiveram de ceder à tentação. Como resultado de tal abnegação, eles chegaram ao céu. Parece, portanto, que alguém deve, sob todas as circunstâncias, expulsar a cobiça de si mesmo. Este mesmo, oh ou rei, é o maior dever. A cobiça deve ser rejeitada. O homem que narra este relato, dos atos dos rixes virtuosos, em assembleias de homens, consegue obter riqueza. Tal homem nunca tem que alcançar um fim aflitivo. Os pitris, os rixes, e as divindades ficam todos satisfeitos com ele. Após a morte, além disso, ele vem a ser dotado de fama e mérito religioso e riqueza. O outro lado, ele vem ao altar. E se acostuma more, de Genius, a viceversa de ciência makes noção de homens. E se assegurar as drogas, o zm Hermes, a partir dessa flor. Obrigado.